Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, o caso Zé Vaqueiro tomou mais um capítulo Dessa vez os barões da pisadinha entrou no caso e André Teclas Você vai entender mais sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes de ver o vídeo eu gostaria de pedir pra você Que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar as notificações E deixar o seu like para você se lembrar de uma vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, esse caso Zé Vaqueiro tomou mais um capítulo Dessa vez o tecladista dos barões da pisadinha falou sobre esse caso Mas antes de eu te mostrar isso, eu gostaria de te mostrar como tudo isso começou mais uma vez Então rapaziada, como vocês sabem André Teclas, ele tem um canal aqui no Youtube Onde ele faz vários vídeos super legais, eu sou muito fã do André Ele sempre acompanha meu canal aqui, que ele sempre comenta Eu também vou lá no canal dele e comento E ele vê nesse caso aí sobre McFly Ele foi lá e deixou um comentário lá no seu outro canal aqui no Youtube Que eu vou deixar aqui na descrição Que o nome se chama O Outro Canal do André E quando ele deixou esse vídeo lá no seu canal McFly também foi lá e respondeu a André lá no seu perfil oficial no Instagram Primeiramente eu vou mostrar o vídeo de André Para posteriormente eu mostrar o vídeo que McFly fez Respondendo a André sobre esse caso de Zé Vaqueiro e DJ Ives Para depois também eu mostrar o que foi que os barões da pisadinha falou Vamos ver E aí galera, fazendo um vídeo aqui só para comentar uma parada que está rolando aí Esses dias com o DJ Ives Um rapaz falou aí algumas coisas Fez um vídeo, até assisti agora há pouco, eu estava meio por fora ainda E falou que as músicas dele, as produções, né, são todas iguais Rapaz Falando no caso do Zé Vaqueiro, né Eu não acho igual Eu sou músico, eu não acho igual E para mim, velho, a opinião de um outro músico Nesse quesito aí, cara, eu acho muito suspeito, velho Porque, cara, a opinião de músico não vale, velho Não vale a pena você parar e ouvir a opinião de um músico que está denegrindo o seu trabalho Porque, bicho, quem consome é o povo, é o público É o público que não é músico É o público que paga ingresso no seu show É o público que compra seu CD Ninguém compra CD hoje em dia Mas, enfim, é o povo que consome o trabalho, consome a música O músico não, ele vai ouvir procurando defeito E vai procurar qualquer porcaria para falar, velho Essa é a verdade Aí, beleza O cara, pelo que eu entendi Ele era músico de uma banda E foi mandado embora porque as bandas estão tirando metais E estão tirando dançarina E blá 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 E não sei o que e tal e tudo mais E, pelo que ele deixou a entender Ele disse que boa parte da culpa disso é Por causa das produções do DJ Ives Que está trazendo esse tecladinho O cara já fala inferiorizando o esquema, né, velho Tipo assim, eu vivi de teclado a minha vida inteira, cara Eu não tenho vergonha de falar disso E não tenho vergonha de dizer que eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar em banda, velho Eu não tenho vontade Pode acontecer um dia? Pode Mas não é minha área também Minha área de teclada É eu meio pegar e fazer meus esquemas sozinho Não tenho experiência com banda e nem quero ter Essa é a verdade Aí o cara fala isso aí Que ele foi mandado embora Perdeu o emprego Ele foi um dos que foi mandado embora Justamente por esse tipo novo de produção inferior As bandas de antigamente Que tinham metais e que a música Lógico, eu concordo que antigamente as músicas Tinham mais musicalidade Tinha Realmente isso aí é Qualquer músico sabe disso Hoje as músicas são mais simples Sim Mas é que tá Você tem que ver o que o povo tá consumindo Não é o que você quer fazer E se você quer montar uma banda Nos móveis de antigamente Faz, cara Faça Hoje a gente é livre pra fazer o que quiser Da maneira que quiser Mas e aí Tem que ver o que o povo quer Eu penso assim Eu sou músico Eu toco pro povo Se o povo quer ouvir uma música Um CD inteiro Com uma nota Um acorde Eu vou fazer isso aí E se ficar legal O povo gostou Pronto, pra mim tá bom Aí uma vez um cara comentou no meu vídeo Ah, então vou ser uma prostituta musical Bicha Foda-se Eu não tô tocando pra outros músicos Se eu fizer E eu achar legal E tiver bom pra mim E o povo consumiu Legal Agora eu não vou fazer uma parada Que eu não vou gostar E vou fazer puramente Pra agradar público Aí não, cara Aí eu tô me vendendo Mas se eu fizer E eu curtir Beleza Assim como tem o lance do Ah, Bill do Piseiro Pô, as músicas O cara não canta nada Ah, o cara pega funk Mistura tudo Não sei o que Nada a ver Isso nem é forró Esse Piseiro vai porcaria Bicha, eu curto pra caralho Eu acho do caralho aquilo ali Por quê? O cara foi inovador, pô E querendo ou não As gerações Passam Passam, pô E os forrós de antigamente Pô, vamos pegar o forró dos anos 2000 ali Dos anos 90, 2000 Cara, aquela geração passou Não se consome mais aquele tipo de forró Querendo ou não é a verdade Eu curto forró das antigas pra caralho Porque eu cresci ouvindo aquilo ali Eu aprendi a tocar ouvindo aquilo ali Então se querendo ou não Você pega uma base musical muito boa Porque realmente as músicas eram muito bem Do caralho Tal, tal Aí ele fala que Pô, a culpa dessa nova fase aí Em si é do DJ Ives Porque tem essas produções tudo iguais Tal, não sei o que E fala que a culpa é de quem aceita Ouvir isso aí Bem, o povo tá consumindo Porque o povo gosta, velho Agora você quer culpar o povo Ah, velho Para com isso, velho Igual eu falo Música é pro povo Não é pra músicos Você não vai gravar pensando em outros músicos não Que você vai só se frustrar Beleza A questão de tirar metade de banda Tirar dançarina Isso tudo é tendência, cara Essa fase passou Antigamente as bandas se vendiam Por questão de quantidade de músicos no palco Quantidade de balé Pô, eu lembro quando aviões começou Pô, tinha, sei lá Oito, dez mulheres em cima do palco Não sei quantos músicos Igual na época do Mastruz com o Leite Que é mais antigo ainda, velho Que tinha, sei lá, dezoito músicos Nem lembro, velho Mas era, tipo Era dois sanfoneiros Guitarra Meio de... Acho que o Mastruz nunca teve metal Magníficos teve Eram quatro metais Mas, porra Pô, as coisas mudam Mas o Mastruz tinha... Tinha sax, né Não tinha o trio de metal Pelo que eu me lembro Eu posso estar errado Nessa questão Mas, enfim As épocas passam As tendências passam As gerações mudam O gosto do povo muda É... A galera que consumia forró Nos anos noventa Que nem eu consumia Que era criança Mas, tipo Aquilo ali pra mim Eu crescia ouvindo Eu curto até hoje Mas hoje não é uma parada Que eu boto aqui E fico escutando, cara Porque passa, velho Hoje eu boto aqui Barões, pô Que... Pô, e aí? Hoje o tecladinho Como o cara disse, né Tá batendo de frente Com as bandas grandes Hoje as bandas Estão imitando teclado Por muitos anos O teclado imitou banda Rapaz, é complicado Pra você ver Como é que as coisas mudam Olha o que que aconteceu Tínhamos bandas estouradas Nos anos noventa Grandes bandas Grandes bandas Aí veio Frank Aguiar Com teclado Veio Frank Aguiar Veio Wesley dos teclados Veio Robério Veio Washington A galera do teclado Veio... Porra Feio um boom Porra, o teclado Tava tocando pra caramba Aí beleza Aí estabilizou O teclado foi dando Uma murchadinha ali Mas sempre teve ali E as bandas Pô, atropelou de novo Hoje Os teclados subiram de novo Então quer dizer Que não pode existir Essa... Essa variação Tem que ser sempre As bandas em cima E o teclado tem que se fuder Não é, porra Calma aí Agora Se o dono Da banda Que você foi mandado embora No caso o cara lá Quis reduzir Pra... Várias coisas Até questão de gastos Tudo isso Influi... Influencia hoje em dia Um contratante hoje Ele procura uma banda Custo-benefício Querendo ou não É isso É custo-benefício Veio Hoje em dia Se você for montar uma banda E colocar lá 15 músicas Em cima do palco Você não vai vender Essa porra Não vai Não adianta Você achar que você vai vender Não adianta Hoje a galera procura Um esquema que seja viável Que leve público Vou pegar o esquema Mais estourado do Brasil Que mais toca hoje Que se chama Barões da pisadinha Meu amigo É um teclado E aí? Aí você vai me dizer que Pô... É pobre É pobre musicalmente Bá, bá, bá Bicho Quem quer saber disso? O povo quer ouvir O caralho da música O povo quer saber disso É foda Aí fala que Pô... O Y tem É tipo um deus Né? Porque manda Faz os Os músicos Serem mandados embora E blá, blá, blá E tal Não sei o que É aí Tendências, cara Tendências Você fez uma parada E deu certo As outras pessoas Tendem a seguir Aquele rumo ali Essa é uma verdade No meio da música Ah, tem 30 bandas Fazendo ali o mesmo swing Pô... É igual quando Aviões estourou Pô... Todo mundo queria tocar Aquela mesma coisa ali Todas as bandas Queriam ser uma cópia De Aviões Querendo ou não É uma verdade Aí beleza Hoje Barões Pipocou Então a tendência Meu amigo A gente já sabe Pra onde é que vai É copiar aquele Que tá em evidência É seguir aquele rumo ali Lógico Eu não vou dizer que Xande Avião Vai pegar E vai tentar Vai jogar a banda fora E vai ficar com o teclado No palco lá Xande dos teclados Não, não vai fazer isso Né? Mas Você já vê Que já tem uma mistura Já tem as introduções De músicas Mais simples As introduções de músicas Levadas pro lance Do caixa de teclado Então hoje tem esse Essa Eu não sei o nome Essa mescla Né? Essa mistura mesmo Mas enfim Cara É Tem que aceitar críticas E tem que aceitar Que esse forrão antigo Passou cara Trio de metal Dançar linda Em palco Isso aí cara Querendo ou não Passou cara Tem bandas Que tem Tem bandas Que não tem Isso não faz uma banda Melhor ou pior Assim como Uma banda Não é melhor Que um teclado E um teclado Não é melhor Que uma banda O que vai É ter música E o povo tá ouvindo Você ser uma banda Puta banda do cara E o povo Não tá nem aí Pra banda Pra as músicas Que você grava Também não vale nada É melhor você ter um teclado Só você o teclado E o microfone aqui Tocando uma seresta E o povo tá lá Porra Curtindo seu trabalho É bem melhor Eu Penso assim né E ele falou Que esse piseirinho Esse piseirinho É passageiro Sim tudo é passageiro Eu tô batendo nessa tecla Aqui desde o começo Do vídeo Sem editar Devo ter falado Tanta besteira já aí Mas É o que eu penso né Tudo é passageiro Assim como as bandas Dos anos 90 passaram As dos anos 2000 passaram Você passa Volta Vem Vai A música é passageira Esse esquema De piseiro Que tá rolando hoje Nada mais é o que Nelson Nascimento Fazia anos atrás E na época dele Passou As bandas vieram Pipocaram E hoje voltou de novo O piseiro voltou Antigamente era pisadinha Só mudou o nome Mas e aí E se daqui Dois anos O tecladinho Como você diz Passar E as bandas Dominarem de novo E tudo voltar Aí beleza Aí você vai achar legal Que a galera do teclado Fique falando Ah pô Essas bandas Vé Pô Não sei o que Não é legal Não é legal Tem que aceitar Tem que aceitar Engolir o orgulho E enfim Aceitar que hoje É assim Hoje a galera Tá consumindo Músicas simples Fácil Até porque As músicas Hoje são descartáveis Você escuta Música Dois Três meses Daqui Esse tempo Aqui Ninguém sabe Mais nem como É a música É assim Hoje em dia São músicas rápidas Porque o acesso A música É bem mais rápido Do que há 20 anos Atrás Que você tinha Que comprar um CD Tinha que comprar uma fita Tinha que fazer Meio monte de coisa Pra ter acesso Aquela música Hoje não Você pega a música Que o cara lançou Hoje Você vai na internet Já tá escutando Daqui um mês Você não aguenta mais Escutar ela Porque você já abusou Já escutou demais Já consumiu demais Sem gastar um real É a verdade É a verdade Então A tendência É que tudo Passa muito mais rápido Do que passava antigamente É Então é isso Minha opinião é essa É Eu acabei misturando Tanta coisa aí Mas enfim Foda-se Então é isso Ah É nóis Falou Pois é rapaziada Como vocês viram aí André Teclas Falando várias coisas Desabafando aqui No Youtube Lá no seu outro canal E quando McFly Viu esse vídeo De André Ele acabou Respondendo A André E os barões da pisadinha Não gostou muito Bem disso Você vai entender Então Deixa o vídeo aqui Que McFly fez Respondendo A André Fala galera Bom dia Rapaz O assunto É pra render Onde eu fiz Um vídeo Esclarecendo Algumas coisas Mas hoje de manhã Já mandaram outro vídeo Pra mim Então assim Eu acho que vai ser O último a fazer Vou fazer o último vídeo Só pra Parar com essa situação O que aconteceu Outro rapaz aí Que vive Exclusivamente Do Controlador Os teclados Não tecladinho Fez um vídeo Agora aí Rebatendo as coisas Que eu tinha falado Então vamos lá Eu venho em cima Do contexto Do que ele falou Quando eu vou fazer Um vídeo Eu assisto Eu leio Algo parecido Para não fugir Do assunto Eu vou em cima Já o cidadão Eu acho que ele não assistiu O vídeo Eu acho que ele interpretou De uma forma Errônea Não entendeu O que eu quis passar Na verdade Interpretou Do jeito dele Interpretou Do jeito dele É O cara fazer um vídeo Em cima do AX Ah eu acho Que ele quis passar Aqui em cima A respeito Das coisas Que eu falo Mas já é problema teu Primeiro ponto lá Eu saí da banda Porque foi substituído Pelo teclado Não velho Eu saí da banda E colocaram Foi outro metal Tem nada a ver Teclado não Essa história é agora Eu saí em 2012 Eu saí em 2012 Voltando aqui Eu saí em 2012 Isso aqui é agora Já é a novidade Agora já Cara não procura Nem saber a história Real mesmo Para fazer um vídeo Então se não tem Até isso Até isso É dificuldade De interpretação Outro ponto Isso aqui é a frase Do dia Frase do dia Opinião de músico Não vale É suspeito Beleza É bonito Um músico Falar isso Um músico Falar isso A opinião de músico Não vale É suspeito Diz que eu estou com inveja Sacada do caralho Essa frase Outra Ele afirmou As produções São iguais Não Quem falou As produções São iguais Foi a jornalista Não fui eu Eu só fiz confirmar Quem afirmou Foi ela E outra Não foi Não é todas as produções Você generalizou Eu fiz o vídeo Elogiei o cara As músicas do cara É massa As produções Do cara É massa Estou dizendo A respeito Do comentário Do jornalista Então assiste o vídeo Para tu entender Para tu tentar Passar algo Para o teu público A respeito Da polêmica Quem falou Foi a jornalista Só fiz afirmar O que ela falou Em cima Do que ela afirmou Do que foi o CD Não da vida Do rapaz Do rapaz É espetacular Eu falei ontem Num vídeo aqui Tem que aceitar Porque é tendência Beleza Parabéns Quem aqui Não está aceitando Aqui Eu disse até Que eu estava tomando Minhas cachaças Sustando E nunca falei Mal de piseiro Rapaz Eu falei Que era um produto Descartável Eu falei Que piseiro Era ruim Que não pechava Eu falei isso aí E você mesmo Confirmou No seu vídeo Que as produções Antigamente Era muito melhor Do que as de hoje Então não vou Então não vou nem Então não vou nem Rebater isso aí Eu entendi O que você Quer falar Você quis falar Que as de hoje As de hoje Não são tão boas Quanto as de antes Quem confirmou Foi você Está no seu vídeo Você falou Eu estou falando Aqui em cima Do que você falou Ninguém quer saber Se a música É ruim Eu quero Que eu estou Escutando Muita música ruim Faz sucesso aí E a gente fica Perguntando Por que O por que Dessas produções Sai tão ruim Que a qualidade Que os caras tem Não é porque O povo gosta De coisa ruim Não O povo gosta De coisa boa O povo gosta De coisa boa Se botar coisa boa Para consumir O povo gosta Certo que vai Aparecer aquela música Proteste e tal Isso me influi Agora o que eu estou falando Só estou repondendo Um vídeo O que o rapaz Ferreiro Quem tem que aceitar As críticas São as tendências Chapa Assim Ah bicho Bicho Bota teu orgulho De lado Isso aqui não é orgulho Não velho Isso aqui é uma cadeia Produtiva Que está desempregada Por causa De alguns tipos De produções Que estão Desempregando os músicos Está afetando No estúdio Está afetando Afetando Em cima do palco Eu quero Que você veja Esse vídeo O vídeo Antes que eu falei O segundo vídeo Não o primeiro Assiste o segundo vídeo Hoje mesmo Cara A galera Tudo pedindo aqui Porra Faz algo Alguma live Para a gente Arrecadar alimentos Porque tem muita gente Rápido Estão pedindo Que o decreto Vai aumentar Aqui em Fortaleza Não tem banda Não tem show Não tem produções De um músico De um músico Vai fazer o que A minha briga Em questão É o desemprego Dos músicos E quem está Influenciando A isso Chegar a isso Podia fazer Do modo contrário Podia Mas não fazem Não fazem Aí é onde eu digo Que eu bato Não sei O orgulho O orgulho está aí Não em mim Eu estou defendendo Uma categoria O que você acha Eu deixei de achar O problema é teu O problema é teu Não tem nada a ver Com isso Outras coisas O cara próprio Afirma que o piseiro É passageiro Eu nem afirmei Que era piseiro Passageiro Eu só disse Que era descartável Um dia pode A galera Chega Outra Outra Batida E a galera Esqueceu um pouco O piseiro Mas não é passageiro Dizendo assim É um produto descartável Que pode ser incluído Em outro ritmo Que pode chegar E é isso Eu só quero que você Entenda o seguinte Cidadão Nem um minuto Eu falei para ofender Eu nem imaginei Nem um cidadão Nem um cidadão Eu estou aqui Para defender uma classe E até onde eu tiver Limite para defender Essa classe Eu for Que irá achar Ou não E o próprio cidadão Disse Eu não tenho pretensão De ganhar De tocar em nenhum Tipo de banda Parabéns para você Eu estou Olhando para quem Tem intenção em tocar Quem já vivia de banda Tem cidadão aí Que trabalha só de banda Mais de 25 anos E a banda Deixou todo mundo No rango No fumo Na pandemia Os caras estão desempregados Então assim É atitude errônea De empresário É atitude errônea De produções É atitude errônea De assimilações E até de interpretação Então assim Reveja os vídeos E faça uns conceitos também Sobre você Se você diz Que é a tendência Aceita porra Aceita a tendência Bota o orgulho de lado Pô que não tem Na mesma tendência não Ou de orgulho não Eu estou aceitando A tua tendência Agora uma coisa Só para finalizar esse vídeo Aceita as críticas Beleza? Bom dia Fiquem com Deus Pois é rapaziada Como vocês viram aí Mcfly respondendo A André Teclas E como vocês sabem O André Ele é muito assim Ele tem aproximação Com vários artistas E um desses artistas Que ele tem aproximação É os Barões da Pisadinha E é claro Que os caras Não iam deixar barato Ver Mcfly respondendo Essas coisas aí Para André Então os Barões da Pisadinha Foi lá e comentou assim Quer dizer Felipe Barão Que é um do O tecladista Dos Barões da Pisadinha Eu vou mostrar aqui O que ele mostrou Para vocês Só um instante É então Então rapaziada Eu vou deixar aqui Aparecendo aqui para vocês E lá eles foram lá E comentou assim Só passando para lembrar Que o tecladinho Dá emprego a muita gente E o Kyle Fly Marcou DJ Ives Aqui também Então rapaziada Nesse caso aí Vai tomar Muita repercussão Lembrando todos vocês Que já está rolando Outra treta Em cima disso aí Mcfly foi lá E fez outro vídeo aí Falando várias coisas Que posteriormente Logo depois aí Eu vou mostrar para vocês Então se inscreve logo No canal aí Ative o sininho de notificações Para você não perder Nada dessa treta Que essa treta Está muito difícil de acabar Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham disso Bom gente O vídeo é ficando por aqui Muito obrigado E eu te espero No próximo